Cadê? 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 Olha! É um negócio mirabuloso! Caramba, velho! Rune? Olha, ele tem um domo! Ah, um cliente! Eu mesmo! Eu mesmo! Como foi difícil de achar o que você está olhando? Nunca viu um anão antes? Já? Ah, o quê? O quê? Ih! A Einstein te ama muito! Caramba! Beleza! Meu mercador, velho! Chapéu... É... O que é? Vender! Chapéu de uli... Peraí, o que é isso? Um chapéu vermelho no estilo gnome... Ué, que porra é essa? Uma fonte de luz perpétua e portátil para explorar das masmorras! Concede ao usuário força sobre-humana! Ah, é esse daqui! Para de pesca! Só que custa R$ 950! Ué, o que eu vendi? O que eu vendi para ele? O que é que eu vendi? Ué, e como é que eu sei... Tipo... Ah, vendeu 3 ambar por 15! Vendeu 20 ambar por 100! Pô, legal, hein? Ah, nossa! Faltou 25 mango, rapaziada! Tá! Então, o que a gente vai fazer? É... A gente pode construir a nossa mesa? Madeira! 20 de madeira! A gente pode construir... Ué, tô pesadão, velho! Faz o portal! Então, só que para fazer o portal, rapaziada... A gente precisa da... Nossa! Tá! A gente vai ter que entrar numa caverna! Pera! Mobília! Vamos fazer a mesa! Pera! Não, chamo-lhe minha! Calma! Beleza! Beleza! É... Temos 7 madeiras! A... A dúvida que... Que... Nos permite é... A gente consegue fazer essa bancada... Dentro do... Dentro do rolê dele? Não, né? Então tem que ser próximo! Beleza! Cara... Isso aqui não vai parar de... Nascer o bicho, né? Vai parar de nascer, bicho... Se a gente não quebrar isso daqui, velho... Vamos... 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 Não! Não posso morrer aqui não! Não posso morrer aqui não! Vamos ver se eu morrer aqui. Nossa! Nossa! Vai, Xamã. Aparentemente só sobrou você, né, Xamã? Onde está seu bonde agora? Toma! Beleza! Caramba! Preciso muito quebrar isso daqui, velho. Preciso muito quebrar isso. Beleza! 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 Pô, que encheção, né? Maravilha! Maravilha! Já resolvemos. Ó! Vamos criar a mesa aqui. Maravilha! Aí criamos a mesa aqui. Aí, vamos criar pauzinho aqui. Do lado da mesa. Beleza! Beleza! A gente já põe a madeira. Já põe isso aqui, já põe isso aqui, já põe isso aqui. Põe carvão. Põe a resina. Beleza! Beleza! Vamos criar uma cave agora. Para a gente conseguir... Toma! Para a gente conseguir o negócio para fazer o portal. Opa! Parece que tem uma cave ali. É! Esse cubo, né? Mas precisa de dois cubos. Beleza. Conseguiu, Limas? Não. Não. Câmeras fúnebres. Ainda falta o elmo. Falta o elmo e o estímulo. E o quê? Ah, eu também não tenho nem o elmo, nem o estímulo. Mas aí eu vou ter que ir para essa base avançada e tirar os minérios daí. Caramba. Não tem cubo aqui? Será, velho? Dois cubinhos. Dois cubinhos nós precisamos. Tem cubinho aí? Tem quem? Tem cubinho aí para dar? Opa. Tem cubinho aí? Opa. Um cubinho. Um cubinho. Beleza. Já é um bom sinal. Beleza. 936. Já é um ótimo sinal. Mais um cubinho. E mais 14 mango. Vai ter aqui, velho. Vai ter aqui. Ó, para cá a gente não foi. Nossa. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Nossa, rapaziada. Só sobrou a da frente. F. Caramba. Um cubinho, velho. Apenas um cubinho. É o que é, né? Aqui. Não. É o que é. Aí é complicado, velho. Pô, mas a gente não chegou no final da caverna, né? Onde tem aquela... Ou tem caverna que não necessariamente tem aquilo, tá ligado? Aquela pedra vermelha. Aqui, ó. Opa. 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 Aí. Beleza. Achamos o cubinho. Basta procurar, mas é isso. Essa aqui a gente já foi, não foi? Já. Opa. Tem descida mais para baixo? Opa. Eita, é aqui. Spawner. Beleza. Beleza, rapaziada. Olha aí, ó. Nós ia deixar o grande... O grande santuário aqui, ó. Pô, meio mirrado, hein? Anxião. Ué, esse aqui é novo, né? Uh! Anxião. Mais um, né? É porque são... Olha aí, minha. Pelo que eu tô entendendo, são vários bosses com o mesmo nome, tá ligado? Você pode spawnar o boss em vários lugares. Hum... Entendeu? Tem uma joia no chão. Ô, obrigado. É, faz sentido que é mundo randômico, né? É, porque agora eu vim... Eu precisei de um cubinho pra entrar, pra fazer o portal. E aí eu entrei numa caverna de uma outra ilha. E aí ele deu um outro lugar de boss, entendeu? Porque normalmente aparecia... Você já tem essa marcação, quando você pegar aquela pedra vermelha, tá ligado? Aí ele deu um outro lugar no mapa. Caramba, sair daqui não é fácil, não. Você pode entrar, às vezes, numa caverna e ficar preso nela pra sempre, né? Basicamente. Por quê? Pô, porque tem umas cavernas que é muito difícil. Aqui. Beleza, rapaziada. Não, só se formula igual tu. Igual tu. Quanto temos? 943. Cara, a gente vai ter item pra vender pra ele? Conseguimos, velho. Conseguimos. Nosso objetivo inicial aí... A gente nem leu as outras coisas, né? Mas eu acho que não tem nada que vai mudar mais o jogo no momento do que essa parada do peso, velho. Não tem nada. Nada. Ó. Ô, que good é essa? Meu mercador. Ah, é isso que é de pé esquivar, ó. Vender. Vendeu sem subir por 120. Dois zambagos por 10, duas pérola por 20. Pô. Legal. Comprar. Ah, meus amigos. Chegou o momento, velho. Chegou o momento. 400. Se eu comprar dois, aumenta mais 150? Ou tô viajando? Só pode um? Pô, mas dá um gás legal, velho. Dá um gás legal. Bom, beleza. É... Madeira. Ó. Madeira. Isso aqui. Beleza. Ó. Portal zo. Liminha, você tá perto da base? Tô. É... Eu preciso que você vá na base e um dos portais, você bota o nome, tudo maiúsculo, mercador, liminha. Porque nós achamos o mercador, velho. Tá. E aí, dá pra comprar um negócio que te dá mais 150 de capacidade de peso. Legal. Legal? Tudo maiúsculo? Aí, tudo maiúsculo. Conectou. Agora, ó. Vem pra cá. Ali, eu vou botar no mapa as coisas, se você quiser aprender. Eu vou pegar tudo que tem pra vender e vamos... Porque custa caro pra caramba. Quanto é que você tem de dinheiro? Eu não tenho nada. Ué. Nada? Eu deixo tudo no baú, eu peguei essas moedinhas. Nossa, ela acha que não está chata. Tá vendo, ó? Ainda bem que a gente guardou tudo, velho. Ainda bem que a gente guardou tudo com essas mulas aí. Tá vendo, Liminha? Tem loja, tem tudo, velho. Agora... Ah, Mandy George. Isso. Mandy George. Relaxa que nós vamos dar um jeito pra tu, Liminha. Pode ficar aí. Ué. Não, é. Vai dar um jeito pra tu. Eu tô levando coisa pra vender. E aí a gente... É. Entendeu? Eu dei uma arrumadinha que tava meio... Os baús estavam meio crajeados, né? Ah, tá tudo... Essa arrumadinha de baú é sempre fundamental. Beleza. Caramba, quanto de dinheiro será que a gente vai conseguir fazer, velho? É... Vamos pegar tudo. Bora lá, Limas. Bora lá. Ah, nem precisa. Eu vou e trago pra tu. Tá. Mas é um item? É um item. É um item. Tipo uma vestimenta. E tem a parada da vara, né? Tu quer a vara? Ó. Toma. Será que dá pra pescar tua vara? Toma. Toma. É. Eu acho que é pra... É dessa vara que tá me falando. Beleza. Toma. Porra. Ó. Conseguimos pra nós, né? E pra mais um aí, ó. Comprou. Vamos botar... Pegar a vara. Beleza. Aí, ó. Vara. Dá pra vestir mesmo? É, pi. Legal. Pô. Missão cumprida, velho. Ai, Liminha. Missão cumprida, Liminha. Aí, jogamos, velho. Ó. Vem cá que o pai vai botar na tua mão. Mostra a vara. Puxinha no base. Caramba. Me liga no varão. Não se assusta não, viu, Liminha. Tá. Ó. 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 Ó o tamanho. Que isso? É. Aí, ó. Aí. Ó. 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 Para. Isca. E o negócio aí, ó. Aí você veste. Você vai de 300 pra 450, Liminha. Só que acabou tudo. Eu vendi todos os rubis. Toda... Tudo, tudo. Não tem uma moedinha, velho. Se o velho vamp e o BT não tiver, acabou, tá ligado? Acabou tudo que tinha... Que a gente tinha pego foi de base. Mas agora, olha como... Melhorou, né? Sim. Você vai... Pesca pra nós, Liminha. Ô, tô muito sem comida. Então, eu tava na missão de fazer um cercadinho e domesticar os javali. Que daí multiplica. Ah. Multiplica o quê? A comida? A comida? Aí fica comida no cu. Dá no senso aí pra caçar os javali, pelo menos. Ah, isso aí é legal, hein? Ah, então. Só que onde que eu faço esse cercadinho aqui? Tem um cercadinho nas construções. É, mas a região aqui, essa da base. Ah, você quer? Eu te ajudo. Eu acho que é aí na frente, né? Diga-se de... Nesse vasto... É. Nesse vasto... É. Aí, ó. Tá legal pra caramba aí. Manda ver. É, hidromel. Vida longa. Ó, vida 50. Regeneração menos 50. Caramba. Hidromel saboroso. Ó, vamos fazer um de vida. Vamos fazer o... Beleza. Cara, é muito mel que precisa. Tá maluco, Liminha. Tá maluco, Liminha. Tá, vamos comer. Tá, conseguimos. Um dos objetivos, a gente... Minério, Liminha. Rolou? Não rolou? Eu... Não, eu gastei tudo aí. Cara, vamos... Ó. Condição. É pedra, minério de estúrbio. Tá. É... Vamos pegar. Beleza. É... Vamos pro boss. Vamos pro boss. Pedra. Caramba, Liminha. Caramba, Liminha. Que good é essa? Dá pra empilhar baú? Eu fiquei nessa tentativa de... De ajeitar esses baús, velho. Mas eu confesso que eu falhei miseravelmente, velho. Caramba, 600, peraí. Caramba, 600, peraí. Botei 26 peles de coiso lá, Liminha, também. É o boss. Ó. Viemo pra cá. Nossa, peraí. Nossa, velho. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas vai sair e vai ficar preso lá. Base otimizada. Deu tudo errado. Beleza. Se a ciência permite... Se a ciência permite... Se a ciência permite... É isso que nós vai fazer. Beleza. Oh, rapaziada. O que a gente precisa... É... O que a gente precisa? Madeira, né? Madeira. Madeira normal não temos. Ah, o que que é esse? Vida ao longo do tempo. Regenera... Beleza. Hidromel saboroso. Hidromel saboroso. Daqui a pouco a gente vai comer esse hidromel saboroso. E vamos lenhar madeira, velho. Nossa. Falta uma bancada, velho. Peraí. Eu preciso reparar meus itens. Peraí. O nosso escudo a gente deu pro BT, rapaziada. O cara escrevendo no chat que escudo é coisa de beta e o Gal é chat, velho. É brincadeira, cara. É brincadeira um negócio desse. Caramba, gostei da otimizada na base, hein, Limas? Boa aí. Tá vendo? É que pra acessar ele tava... É, não. Você tá perfeito, velho. Ó, é muita tora que nós vamos ter que levar agora. Cara, tem madeira também junto. Vem madeira de lei, mas vem madeira junto também, então... Tá valendo. Bolimia, por uma curiosidade... É, da tab, aí vai no segundo ali, nas habilidades. Quanto você tá de cortar madeira? Dezenove. Nossa. Legal. É legal que isso daí dá pra ver, Liminha. Depois dá pra gente ver, tá ligado? Que tem esse papo de, ah, eu, eu, eu... É... Minerei, eu cortei e tal. Só que o jogo, ele não vai deixar você mentir, não é isso? Sim. Beleza, ó. Aqui já é ser fim da linha pra gente, velho. Inventário cheio. Aqui é... É pedra, né? Já tô fazendo isso pra nós não precisar, fazer mais aqui nos... Beleza. Já tô fazendo isso pra nós não precisar, fazer mais aqui nos... Pô, mas com um sistema de portal e multibases, o jogo dá uma mudada também, velho. Beleza, ó. 450 kills. Aí, ó. A gente já... Alimenta aqui. Alimenta aqui. Já faz baú. Já faz mais baú. Beleza. Já coloca madeira aqui no baú. Pinho. E pône de aberto. Beleza. Aí, agora... É a gente achar os mineral, tá ligado? Nós precisamos achar... O estanho... Onde que acha mais estanho? É tudo na... 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 Na floresta... Negra, não é isso? Aham. O estanho, ele fica mais perto da água, não fica? Fica. É uma pedrinha perto da água. Aqui, ó. Beleza. Isso aqui é pedra, né? Beleza. Isso aqui é pedra, né? O que é o estanho? E aí, vamos pra cima desse problema aqui? Ou não vamos? Vamos pra cima daquele problema ali? Vamos, né? Pra cima do problema, velho. Nossa. Sai, sai, sai. Brincadeira, brincadeira. Queima, demônio! Ó. Toma! Vem mexer comigo, vem. Mexer comigo. Mexer comigo. É... Deposito de estranho. Beleza. 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 Aqui é tudo... O ideal seria fazer uma caminha ali, né? Não, mas também, velho. Tendo portal, chegou a noite, portolou e base, né? E dorme na base. Vou ter cama também em cada um dos negócios. Aí fica esquisito, velho. A princípio, tamo indo atrás do estanho. Caramba. Jogo legal. Jogo legal. Cara, o jogo é legal, velho. Assim, tem essa parte de... De... É um jogo de sobrevivência, né? E jogo de sobrevivência, não adianta, velho. Por incrível que pareça, envolve sobreviver e pra sobreviver envolve você juntar recurso, velho. Pra você upar seus itens e tal. Não foge muito disso. Podia ter uma linha mais rápida de... De um boss pro outro, né? Mas eu acredito que a gente já tá muito tranquilo pra fazer o segundo boss. A gente só tá esperando pra não ruxar o conteúdo com... Esperando o BT e o velho vamp. E aí, enquanto isso não acontece... Olha lá, o boss tá aqui, inclusive, ó. Enquanto isso não acontece, a gente tá aproveitando pra fazer essas outras... Essas outras paradas, que às vezes são tão importantes quanto, né? E aí, ó... Aí, ó... Carvão rolando... Aí, ó... E aí, ó... Beleza... Beleza... Carvão rolando... Carvão rolando... Aí, começam-se as barras... Pra gente fazer a... Produção... A forja... Carvão madeira cobre... Tá? A gente não tem minério de cobre... Vamos lá. Beleza, vambora. Ó. Vamos achar a parada de cobre, velho. Tá de noite, Liminha? Dá pra dormir? Qual que é? Tá de noite, tá de noite. Vamos dormir? Você tá na base? Uhum. Ah, tô indo pra base, então a gente já dorme. Vixe, peraí. Um item está impedindo ao minério. Não, você não pode batar com o minério do portal, tá ligado? O portal, ele não teleporta minério. Dormir? Nossa, precisa acender a fogueira ali, Liminha. Cadê a fogueira? Caramba, é crise. Crise. Tá chovendo. Dormir na chuva é duro, velho. Apagou as fogueiras. Depois eu vou fazer um telhadinho. Ah, não vou conseguir passar com o minério pra lá. Nem adianta, velho. Nem adianta. Nossa, estamos flascados. Não tem madeira. Consigo fazer aqui a fogueira. Deve ter cinco pedras. Eu não tô deixando por aqui. Eu acho que é porque tá muito não aberto. Quer dizer... Quer dizer... Vamos lá. O que foi, hein? Oi? O que tá fazendo é que eu tô molhado, peraí. Ué! Caramba! Tô me secando aqui, ó. Tô me secando. Tô me secando também. Não pode dormir molhado, pô? É, então. Beleza. Já dormiu molhado, Liminha? Pior que não, viu? Faz sentido, pô. Não dá pra dormir. Só na piscina, né? Não. Na praia, dá pra dar uma olhada. Beleza. Temos 25 barra dessa. Cadê as pilhas de... Vou botar tudo madeira. Essa madeira aqui é mato. Essa madeira aqui é mato. Vai. Madeira de lei. Beleza. Tá. Agora, o que que a gente precisa? Precisamos de muita coisa. Só que o que a gente mais precisa é achar o minério de cobre, velho. Que vai tá aqui em algum lugar. Ó, vamos comer o que dá mais regeneração de... Ué, como é que eu como? Como é que eu como? Requer fermentação? Aff, velho. Tem que fermentar. Pô, aí é... Opa! Esse aqui é brilhante. Caramba. E minera. E minera. Eu peço desculpa a todos envolvidos. Mas vocês estão vendo, velho. É a gameplay, velho. Aí. E esse boss aí, hein, Liminha? Será que nós tenta fazer, velho? É, Filipe. Não sei. Eu tô aqui. Eu tô... Eu tô... Domestika do Javalis. Pega picareta top. Mas essa é a picareta top, não é? Tem picareta melhor que... Ah, não. Essa missão é good também. Pô, tem uma parada... Tem muita coisa, Liminha. Que a gente não tá indo. Eu vou pegar a vara. Dar uma pescada também. Tipo... Pô, se pescar um peixe... Imagina quantas receitas não devem abrir, velho. Oito minérios de cobre só, velho. Oito minérios de cobre, o depósito, ele dá respawn, Limas, ou não? Matou, matou. Matou, matou, viu? Matou, matou. Uhum. Sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Beleza. Tô trabalhando, pô. Trabalhador, senhor. Sou um trabalhador. E o pessoal vem, velho. Sou um trabalhador. Beleza. Jogamos, jogamos. Jogamos, jogamos. Tamo indo, ó. Tá vendo? Agora a gente vai botar os cobre pra fundir. É, às vezes o cobre continua embaixo da terra. Não, mas aí é mais... Matou, matou também, não é isso? É. Pode até ter um pouquinho mais, mas não é que apareceu. Você não matou. Você não matou. Não é isso? É. Ah, beleza. O porco tá bicando. Caramba, onde que era o cobre? Era aqui pra cima, velho. Era aqui pra cima. Era aqui pra cima. Aí, aqui. E aí, aqui. Ah, tudo aqui em volta é depósito de cobre, velho. Esse aqui não é. Esse aqui é. Beleza. Vamos acabar com a nossa picareta no negócio, ó. Beleza. Acabamos com a nossa picareta. Podemos comer um negocito a mais. Beleza. Ó. Tamo com 350. Vamos levar um pouco mais de madeira. Beleza. Você conseguiu pegar algum garotinho? Eu deixei dois lá e eles estão ali, tipo, no... Sendo domesticados. É? Beleza, rapaziada. Vamos fazer. É. Produção. Cadê a... Porja. Carvão e madeira. Carvão. F. Carvão. Pô. E madeira normal? É... Pô, ruim isso aqui, né? Caramba, que entradinha ruim isso aqui de... Carvão. Vamos pegar um material normal. Quantos precisa? Dez. Beleza. Beleza. Já temos 24. Maravilha. Ar, produção a todo vapor. Corcha. Ó. Beleza. Beleza. Produção a todo vapor. Pegar os cobre. O que você tá me olhando aí, cara? O que você tá me olhando aí? Beleza. RPG Sandbox. Exatamente. É. Quem conhece os termos aí, né? Os termos. É... Tá. Tá faltando. Coloca essas pedras. Tá faltando isso aqui agora. Beleza. Maravilha. Aí, ó. Toma. Bronze. Ah, que beleza, rapaziada. Ó. Bronze. Ah, que beleza, ó. Beleza. Maravilha, velho. Ó. Vamos levar... Bronze aqui. Pegar os cobre. Madeira. Levar... É... Esse estômico aqui. Cara, eu tô sentindo que a madeira delay, ela... Ela dá mais carvão, não dá? Eu tô viajando. Tô viajando. Não tem nada a ver. Toda madeira é igual. Toda madeira é igual. É... Fico essa impressão aí. Confesso que... Não tem garantia nenhuma do que eu tava falando, velho. É... Beleza. É... Cobrecito. É... O que que a gente precisa fazer? Melhorias. É... A espada. A gente pode melhorar a espada. A gente pode... O broquel. O broquel, né? O elmo de bronze. Beleza. Vamos fazer o elmo de bronze, velho. O elmo. Beleza. Beleza. Beleza, ó. Maravilha. Tamo... Elmado. Elmado. É... O escudo. Ah. Não, mano. Espera aí. Vambora, vamos ver se a gente acha Outro O que você está fazendo, Liminha? Estou dando uma olhada nas comidas Legal E a vara, tu não quer? Quero também Aquela olhadela, tá ligado? Meu, estão falando que esse Spoiler, alerta de spoiler Esse boss Que a gente vai fazer Que a gente vai fazer várias vezes Vai, chat Ihhh É Spoiler Mas por... É... O porquê a gente vai descobrir É isso, né? É Beleza Spoiler suave Tá Estamos procurando minério, velho Estamos procurando minério Eu não passei Eu posso ter passado por algum sem ver Mas se eu não vi Não foi na maldade Confesso Não foi na maldade Aqui, ó Legal Aí, tá bem? Nós está de olho, velho Esse é dos grandes, hein? Esse é dos grandes, velho Ó Por lá vamos nós Nós estamos procurando minério Nós estamos procurando minério Nós estamos procurando minério